Fala galera, beleza? Estou aqui no Corazfair 2.0 gravando em modo janela porque é o seguinte Minha internet está ruim, esse vídeo eu gravei por cima e porque minha internet está ruim Daí eu falei, vou gravar em modo janela porque é o seguinte Se a internet cair, eu provo que a internet caiu no momento que eu estava fazendo um vídeo Né? No momento que eu estava fazendo um vídeo, entre aspas, eu estava gravando Eu gravei durante 24 horas o meu desktop inteiro Hoje de manhã eu fui jogar, então quando a internet cai eu pego e corto aquele teco do vídeo Para usar como prova que minha internet caiu naquele momento e ficou até tal hora sem internet Para mim obter um desconto na minha internet Porque é foda, mano, do jeito que está a situação aqui Fala para você, não quer dar desconto, eu fiquei desde o dia 8 do mês passado Com a internet caindo toda hora, velho, toda hora Vocês não tem ideia, eu não consigo gravar para vocês Então eu gravei essa sala de modo sniper aqui Porque eu estava gravando o desktop já, então no momento eu já tinha mais de 12 horas gravada no desktop Para usar como prova que a internet está ruim Então o que aconteceu nessa sala? Simplesmente eu estava jogando e entrou um cara de hack Por isso que eu acelerei a bagaça aqui Eu acelerei até não querer mais, até achar o hack O hack era pior que essa aceleração que eu fiz no vídeo, vocês não tem ideia Então é o seguinte, galera O cara estava de hack, até aí tudo bem, beleza Mas porra, eu fiquei praticamente um mês sem jogar e a Z8 não tirou os hacks Um mês, cara Um mês sem jogar e você entra no jogo, tem hack Porra, mano Quer dizer que eles não dão a mínima para os seus jogadores Eles não dão a mínima para os seus jogadores Eles querem que você só coloque os EP, sustente eles e pronto, acabou Trazer melhorias no jogo, isso não existe Isso não existe, simplesmente os caras que é o que? Arma nova, para você colocar as EP VIP nova, para você colocar as EP e dar dinheiro para eles É simplesmente isso Ele só quer que você coloque os EP e sustente eles Cadê tirar os bugs do jogo? Bug do jogo existe há muito tempo Aí a pessoa chega lá e fala assim Ah, a culpa não é da Z8 não, é da Smiligate Tá, beleza, a culpa é das duas Porque se a Z8 não repassa para a Smiligate, a Smiligate não vai fazer nada Então, a culpa é das duas Não tem essa, ah, uma é culpada Não, a culpa é das duas As duas tem que se entender É simplesmente isso Senta para conversar e pronto, acabou É simples Se eles não estão atendendo a sua solicitação Vai lá, vai, corre atrás Só correr atrás, é simples Ficar parado que nem retardado Igual eu, estou correndo atrás da minha internet Eu estou indo nos lugares que eu posso ir Para estar arrumando a minha internet Porque se eu ficar aqui sentado, parado aqui Não vai adiantar porra nenhuma Né Eu estou há um mês correndo atrás desse negócio da minha internet Eu fui no Procon Fui nos juizados de pequenas causas Eu fui em vários lugares Para poder resolver o problema da internet Só que nenhum desses lugares Os caras conseguem resolver Porque ninguém atende na empresa da internet Ninguém atende os caras Simplesmente isso Você liga lá na empresa O que acontece? Os caras não atendem Você liga para reclamar Não atende É simplesmente isso Então não adianta muito, tá ligado? Você não pode fazer nada É a mesma coisa aqui Se eles não correm atrás Eles não vão arrumar mesmo Tem que correr atrás, cara Vai atrás Ficar aí parado, mongando Que nem não sei o que Não vai adiantar nada Trazer arma nova, vocês trazem Tirar bug, vocês não tiram Por que vocês conseguem tirar os bugs Que acontecem em campeonato E não conseguem tirar os bugs Que nós players acham aqui? Nós reportam um monte de bugs aí E vocês tiram? Não tiram Por que os bugs de campeonato saem? Por que os hacks que aparecem em campeonato Também saem? Hã? Por que? Tem essa Tem que saber o porquê Né? Se ela só quer saber do competitivo Não tem essa de saber competitivo Quem tá mantendo o jogo vivo É a gente É nós que colocamos a ZP Se nós não colocar a ZP Vocês não tem lucro É simplesmente isso Em campeonato vocês vai ganhar lucro também Vai ganhar lá o ingresso lá O lucro do ingresso Mas quem mantém mais o jogo É nós que coloca a ZP aqui Paga 136 reais em 140k de ZP Tem gente que chega a colocar 1000k de ZP por mês aí ó Dá mais de 1000 reais pra vocês aí ó E vocês ligam pra isso? Pelo jeito vocês não ligam pra isso né? Fazer o que? Mas é isso aí A gente jogando o modo sniper lá E simplesmente entra os caras de hack mano É foda isso aí Eu Tô tentando correr atrás da minha internet aí galera Eu vou ver se eu consigo No momento Crossfire não dá pra jogar realmente Você vai jogar sala Você acha hack Não adianta nada você tá jogando o Crossfire Porque Você acha hack Então eu vou começar a jogar vários outros jogos aí Porque eu não quero ficar só no Crossfire Porque Mano Você vê o Crossfire cheio de hack Os caras não fazem porra nenhuma pra melhorar o jogo Só querem saber de colocar arma Não adianta nada você querer jogar um jogo Você investir nesse jogo Eu não vou investir no Crossfire Porque Não adianta nada cara Você vai lá Chega lá Coloca seus ZPzinho lá No outro dia você compra a arma Você ganha uma arma do mercado negro E simplesmente você não consegue usar Porque tem um cara usando hack no jogo Ou bugando dentro de uma caixa É simplesmente isso Não tem como Né Vai fazer o que né? Faz parte Todo jogo tem hack Todo jogo tem hack Mas não igual ao Crossfire Existe jogo que é pior que Crossfire Mas os caras pelo menos atualizam anti-cheat Né? Pelo menos atualizam anti-cheat Aqui não Os caras atualizam anti-cheat E os caras fez um hack VIP Que atualizam anti-cheat A cada duas horas Sensacional Parabéns vocês aí Da RL Hack Vocês Merecem tudo que vocês tem Porque vocês correm atrás Vocês correm atrás do seu hack Vocês fazem o seu hack Vocês ajudam Os caras que usam hack Vocês estão ligando Pelo menos pros caras que usam hack Não é igual ao Z8 Que deixa nós esquecidos Não tá nem aí pra gente Né? Só quer saber do competitivo Né? Mas beleza Até essa parte aí Deixa quieto Vamos mudar de assunto Então Eu vou jogar outros jogos E eu não quero saber Mano Eu vou jogar outros jogos Porque Crossfire É impossível de estar jogando Nessa sala Pelo menos eu achei dois hacks Nessa sala só Por isso que eu acelerei o vídeo A partir daí é outro hack É outro hack agora Vai fazer o que, né? Eu não posso fazer nada Simplesmente tenho que entrar na sala com o hack E ficar na sala com o hack Porque se eu sair da sala Não vai contar os distintivos Não vai contar a experiência Olha o cara de hack aí Não vai contar nada Simplesmente você não vai conseguir fazer O que você tem que fazer no jogo Se você não jogar uma sala fechada Ou jogar um modo zumbi Porque modo zumbi Pode até ter hack no modo zumbi Mas ele não vai conseguir te matar mesmo Então é só jogar modo zumbi Pronto, acabou E eu vou jogar outros jogos E é isso aí, mano Espero que vocês Entendam isso E eu vou correr atrás de outros jogos Porque Crossfire Tá impossível de jogar Tá ligado? Impossível mesmo Eu não vou jogar Crossfire Quando ele estiver desse jeito aí, não Quando ele melhorar Quem sabe eu jogo Eu posso até fazer sala de inscritos No sábado e no domingo Aí pra gente estar jogando Se minha internet estiver normalzinha Eu vou dar uma olhadinha aqui Nesse sábado e domingo aqui Pra ver se eu consigo Fazer uma sala de inscritos pra vocês Porque daí Eu arrumo Eu converso lá com a empresa Eu vou fazer o máximo possível Pra eles não deixar a internet cair nesses dias Porque Cara, tá foda, mano Tá foda Ontem eu fiquei 18 horas sem internet Hoje já caiu mais 5 vezes Então Fazer o que, né? Mas faz parte É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreva no canal E joguem outros jogos Cria uma conta na Steam Cria uma conta na Origin Aproveita que na Origin O Need for Speed Most Wanted de 2013 Está de graça, mano Tá por conta da casa Aproveita lá Aproveita lá Pega seu jogo lá E joga lá O Need for Speed Mesmo que seu PC não rode Garanta seu jogo lá Pegue lá Warframe Warframe eu vou começar a jogar Eu acho da hora É pra caralho Eu gostei do Warframe Entre outros jogos aí Tem muitos jogos da hora aí Pra vocês estarem jogando É só vocês pesquisar E não fique só no Crossfire Tente mudar um pouquinho Mudar de jogo E eu vou começar a mudar de jogo também Porque Crossfire não está dando não É isso aí Valeu Falou E até o próximo vídeo É nóis